Você falou que ficou impressionado com o pacote do Omblis, cara, no meio de perigo não. Não era o pacote, era a paleta, era a perna. Ah, mas não manjei a p***, cara, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, o Renato tava até de suco. Eu sou Bolívia. Editor Desimpedido, suera sem limite, senão o Ita tá furido. Eu sou Bolívia. Ai, 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 Brasil, quinta-feira, você já sabe que é dia de BTS aqui no Desimpedidos. E hoje eu dei um trato aqui com uma carinha de BTS na minha casa pra você se sentir no BTS normal, né? No seu estado normal, apesar da gente estar remoto, mas hoje o convidado é especialíssimo. Ele, Lisca, e aí, Lisca, beleza, mano? E aí, Bolívia, tudo bem, cara? Prazer estar falando contigo, tá tudo certo, graças a Deus. Pô, ele tá falando que é a sua cara esse programa aqui, ainda bem que você chegou, demorou, mas veio rápido. É verdade, cara, a gente até tava comentando ali em off, né? Eu digo, pô, um dia eu vou participar desse programa, né? Vou começar o seguinte, eu vou falar com o técnico que tá invicto com a América há seis meses, pô. Se for ver aí, Lisca, você tá invicto na América faz meio ano já. Nunca teve um treinador tanto tempo invicto na América, Bolívia. Já fiz aqui nove jogos, foram seis no Mineiro, três na Copa do Brasil. Tinha uma ideia de jogo bem legal, que já tinha aqui quando eu cheguei, eu tenho que ser sincero, né? E era bem que eu tava procurando um trabalho de início, médio e longo prazo, um clube tranquilo com a América. E esperando essa volta, né, Bolívia? Pra ver se a gente consegue dar sequência nesse bom início de ano, né? Pois é, eu falei uma vez com o Rafael Moura, a Rimé, que tava jogando na América. O Rimé me falou assim, cara, o objetivo do América é conseguir subir e ficar pelo menos mais um ano na Série A. Porque sempre que sobe, cai, sobe, cai, sobe e cai. Foi por pouco que não subiu no ano passado, então você tem a missão de quebrar esse tabu. Vai subir e o ano que vem vai ficar na Série A. Você treinou o maior do Paraná, que é o Paraná Clube. Você treinou o maior do Rio Grande do Sul, que é a Juventude. E agora você tá no maior de Minas, né? Eu quero saber pra você quem é o maior de São Paulo e o maior do Rio. Que sinuca de bico tu me botou, hein, cara? Difícil falar, né, Bolívia? Palmeiras, né, pô? Agora veio aquele reconhecimento dos títulos antigos, quem conhece a história do futebol. São Paulo, trabalhei em São Paulo, fui treinador do Infantil de São Paulo em 95, né? Pô, o Santos tem toda a história. O Corinthians é um bando de louco, né? Um bando de louco, um doido não pode desprezar, né, Bolívia? Então, como é que eu vou te gravar isso, cara? Eu te confesso que é uma pergunta que eu nunca me fiz e eu não sei te responder quem é o maior. Quem é que tu acha? Eu não sei te responder, cara. Eu acho que é a Ponte Preta, mas e no Rio, qual que é? Hoje é o Flamengo, né? Pelo que tá jogando, né? Pelo menos você respondeu essa, falou um hoje assim pra passar um pano, mas beleza. Tá respondido, meu querido Lisca. É o seguinte, você nunca foi jogador profissional, com 17, 18 anos, você já sabia que você queria ser treinador. Eu queria saber, você jogando bola como é que é? Meio ruizão ou dá pra... Não, eu sou bom de bola pra caramba, cara. Na verdade, joguei sempre, né? Joguei nos juniores do Inter dois jogos. Depois que eu já tava na faculdade, eu levava meu time da faculdade pra jogar contra o juvenil do Inter, nós ganhamos. Aí levei pra jogar contra o júnior do Inter, nós também ganhamos. E eu tinha a idade de júnior ainda. Então os caras me convidaram, vêm jogar aqui. Qual posição? Não acredito. Atacante, centroavante. Mas, cara, eu sempre vim de uma família rica pra caramba, Bolívia. E naquela época, ser jogador de futebol ainda era muito discriminado, sabe? E não canalizei pra essa carreira ainda. O meu avô foi goleiro, meu bisavô foi treinador do Inter. Mas meu pai casou com mulher rica, né, cara? Eu costumo falar isso pra ele, ele fica maluco comigo. Você vem de uma família abastada mesmo, Olisca? Vim, cara. Até os 17 anos, que quando eu saí de casa, né? Meio brigado com meu pai. Meu pai e minha mãe eram daquela família que queria impor tudo pra ti. E eu cheguei e falei, não. Não, eu posso ter toda a condição, mas não sou eu que decido a minha vida. Futebol me salvou, porque ali conheci uma outra realidade. Caiu um monte de preconceito, um monte de coisa. Eu tô ligado que você pega onda até hoje, surfista lá de Torres. E eu queria saber se você já arrumou a briga no mar, por causa de uma onda. O maluco que pegou sua onda primeiro, você chegou e arrumou a briga. Então vamos na areia resolver essa p***, então. Já teve uma, já teve, lá em Torres até. Faz muito tempo, eu tinha 16 anos, velho. Acabamos se pegando na areia, mas depois a turma do Deixadisso chegou, tirou. E depois parou, cara. Mas no surf, antigamente, tinha muito localismo, né? Tu chegava em alguns lugares aí, os caras ficavam bem assim. Ainda mais que não pegava onda legal. Maravilha. Até hoje, o Lisca pega suas ondas ali. Olisca, é o maior jogador que você viu jogar e o maior surfista que você viu surfar. O maior jogador que eu já vi jogar, assim, que eu trabalhei contra, né? Nunca trabalhei. Trabalhei já pro clube dele, mas nunca trabalhei com ele. Foi o Ronaldinho Gaúcho. E o maior surfista que eu vi surfar, posso te dizer que foi o Tom Curren. O Tom Curren teve em Santa Catarina ali. A gente tava vendo o cara, assim, o ícone do surf, que eu vi do meu lado. Pode crer. E assim, ô, Lisca, por que tem tanto técnico gaúcho, cara? Por que que no Rio Grande do Sul sai um monte de técnico que se dá bem no futebol? A gente é competitivo, né, Maravilha? A gente é competitivo, né? O Rio Grande do Sul tu sabe que tem fronteira muito próxima ali com Uruguai e Argentina, na veia platina que veio dali. Antigamente não tinha nem fronteira, né? Os primeiros campeões gaúchos em Pelotas, em Bagé, que é a fronteira com Uruguai lá, praticamente. O Grêmio e o Inter são exemplos, né? Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes e tem dois campeões mundiais, Maravilha. Pode pegar pelo mundo inteiro aí, tu não vai achar, né, de uma cidade pequena como Porto Alegre, sabe? Os gaúchos aprenderam que além da técnica tinha que competir. E depois isso aconteceu pelo Brasil todo, né? Pode crer. Top 3 técnicos gaúchos pra você. Enio Andrade, quem mais que eu posso te falar? Tite, por tudo que conquistou também, né? O Julinho Camargo, que hoje tá doente, pegou o coronavírus e tá internado, eu queria mandar um beijão pra ele. O Filipão entra depois da lista. O Filipão é um ícone, né, cara? Mas seria esse terceiro, mas eu fiz uma homenagem pro Julinho, né? Muito bem. Ô, Lisca, você treinou a base antes de pegar o time profissional, você treinou muitos times da base e tal, né? Você falou de São Paulo, do Ito, dos vários. Quando você pegou o primeiro elenco profissional, de jogadores mais velhos, que tinham os caras já rodados e tal, tem muita diferença pra molecadinha? Você teve que aprender um monte de coisa pra lidar com esses caras diferentes, assim? Realmente, essa transição da base pro profissional é difícil, cara. Tanto pra jogador como pra treinador, né? Ainda mais eu que não fui um jogador, como tu falou, conhecido e com mídia já, desde quando eu era jogador, né? O meu primeiro time profissional foi o Ipitanga da Bahia, só pra tu ter uma ideia. Quem me indicou foi o Mano Menezes até pra lá. E era, assim, uma dificuldade enorme, perto daquilo que eu tava acostumado de estrutura, de condição. Pode crer, e assim, você teve uma relação, você tem aí uma relação muito próxima com o Pato, porque você pegou ele lá na base do Inter, de moleque e tudo mais. E aí quando ele foi jogar no Milan, você colou lá em Milão pra dar um rolê. Eu quero saber como que foi essa festinha, essa baladinha que vocês fizeram juntos aí. Eu colei lá em Milão porque eu já tinha participado de tantas revelações que eu falei pra ele quando ele chegou pra treinador, ah, tu eu vou lá visitar. Não vai, tu vai jogar num clube grande, eu vou ir. E quando ele foi pro Milan, ele me ligou e eu fui. E eu tava com dificuldade de encontrar ele, né? Tava com dificuldade em Milão, porque ele tava agitado. Aí ele me marcou comigo. Uma balada da Armani. Quando eu cheguei, a pila era, dava duas voltas no quarteirão, né? Eu digo, não vou conseguir entrar aqui. Mas fui ali na frente, né? Falei, ó, sou convidado do Pato. Meu amigo, já estavam me esperando. E fui bem recebido, cara, sabe? Hoje eu posso até falar, minha esposa vai ver isso, mas já prescreveu isso, já faz tanto tempo, né? Legal. Agora, se o Milan te chamasse pra fazer o teste, você tinha que fazer igual o Zé Love e falar assim, eu não faço teste. Eu não faço teste. Ou me contrata ou eu não vou, né? Ô, Lisca, eu vi você falando que essa história de apelido de Lisca doido, você não curte mais, porque te falaram que como pra imagem não é bom, e o marketing, assessor e o caralho... Eu queria falar pro senhor mandar seu assessor tomar no meio do c*** e não manja nada. Porque tem o... É o louco Bielsa. É o louco Bielsa. Tem o louco Abreu. É tudo gente bem sucedida no futebol. O seu diferencial é ser doidão, é de você colocar o sangue ali na beira do campo e não sei o quê. Eu acho, ó, a minha opinião, eu sei que vou pra você, a minha opinião pode não importar, mas acho que é a de muitos do Brasil, que você tem que assumir o Lisca doido, que é da hora. Ah, importa, importa sim a tua opinião. Muita gente me coloca isso, né? A minha esposa concorda plenamente contigo, né? Teve uma época que eu tentei dar uma mudada e até dentro de casa eu tava mais quieto e não tava nem comparecendo muito em casa e ela disse, eu quero o doido de volta, cabelo doido. Mas assim, dentro do mercado, sabe como é que é o futebol, né, Bairu? Tu sabe que tem esse lado, mas tem o lado conservador pra caramba, os caras frescos pra caramba. É uma questão de mercado só, é uma questão de mercado. Sim, mas assim, se você, o trabalho que você fez no Ceará, se você fizer bons trabalhos, você vai ser bem visto, independente do apelido, eu acho que não tem nada a ver. Mas enfim, eu acho que pra você não incomoda, eu acho que você até curte esse apelido de doido. Eu quero saber se te incomoda. Não, não me incomoda, até porque foi criado lá no Juventude, pela torcida Mancha Verde do Juventude, os caras eram meus amigos, batalharam comigo pra caramba, porque eu peguei o clube mal e eu abracei, cara, valorizei muito aquilo e a gente trouxe o Juventude da D pra C. Mas depois no Nauti foi assim também, cheguei e nós ganhamos do esporte que não ganhava 10 anos na Ilha do Retiro. Você acha que eu não lembro o que você fez na Ilha do Retiro, com o meu esporte? Você acha que eu não lembro? Até é esporte, né? Eu lembro que você subiu na porra do Alambrado, da Ilha do Retiro. E ficou rejeio da torcida. Só que depois, o que aconteceu na final? Me dei mal, me quebrei. Os caras ficaram mordidos e ganharam da gente e ainda faziam assim pra mim, ó. A faixa é nossa, a faixa é nossa. E foi uma lição pra mim. Você falou que é parado de doido, não te incomoda, você até gosta. Eu queria saber se esse rótulo que muita gente põe do Lisca ser um treinador salvador dos times pequenos, salvador dos times menores, isso te incomoda? Não, me incomoda não, porque também é um trabalho legal, né? É um trabalho que não tem reconhecimento. Financeiramente também é um trabalho legal. Mas eu quero fazer também outros tipos de trabalho. Eu não quero ser um profissional que fica rotulado a só algum tipo de trabalho, né? E principalmente essas situações de dificuldade, de incêndio. Mas eu pensei bem assim, cara, esse ano eu vou dar uma segurada, né? Talvez só se um desses gigantes aí me chamasse, sabe? Eu não vou te mentir, se o Cruzeiro tivesse me chamado, eu tinha ido. E se eu ficar fazendo isso o tempo todo, os caras sempre vão me vincular a isso. Eu não vou conseguir tirar isso, né? Então foi uma ideia que eu tive. Então dá um passo pra trás, pra dar uns três pra fundo, pra mudar um pouco também isso. Lá no Ceará, pô, a gente não tinha mais. Vendeu o Everson pro Santos, vendeu o Felipe Jones, o Richardson pro Japão, o Leandro pro Botafogo, o Arthur Cabral pro Palmeiras. Então esse trabalho também me fascina. Então é isso que eu tô buscando. Imagina se esses caras tivessem tudo aí ainda pra você aí escalar os caras, ou eles... Ah, mas o Bolívia, eu sempre falo isso, nós somos vendedores, né, cara? Os guris tão saindo agora com 16, 17, né? Me deixa cinco anos com o Fábio Pinto, Diogo Grincon, Rockenbach, Daniel Carvalho, Pato, Sobbs, Nilmar, Luiz Adriano, Tyson, hã? Me deixa como fica o Barcelona, como fica o Liverpool. Cara, o futebol brasileiro seria outro, mas é a realidade nossa, né, cara? Nós produzimos e vendemos. Você ia ser campeão mundial também com o Inter, se tivesse esse time aí na mão, cinco anos? Muito provavelmente, cara. E o Perdigão? E o Gabiru? Esses foram importantes pra caramba também, porque o importante do futebol é a mescla, né, Bolívia? Nem tanto os guris, nem tanto só os veteranos. Esse gol do Gabiru, você tava assistindo, você comemorou igual torcedor de moleque, quando você era moleque, torcedor do Inter? Igual, igual. Torci... Até porque eu era treinador do time B, né, eu era auxiliar do Abel, né? E segundo o Abel, sou campeão da América e do mundo também, só não recebi o bicho que nem ele, né? Ô, Lisca, você falou que o Cruzeiro não te procurou, senão você tinha ido ali pra tentar escapar do rebaixamento. E aqui tem uma pergunta do Twitter. Fala, Bolivão, pergunta ao professor Lisca se é verdade que ele foi procurado pelo Vasco na saída do Valentim e só não aceitou porque esperou uma suposta oferta de um time de São Paulo. Não. Fui procurado, conversei com o Alexandre, que era o gerente, PC Guzmão também, que era, né, coordenador também, gostava muito do meu trabalho. E a gente conversou, mas na verdade ali tava uma transição política, né, e acabou os dois saindo, né? O PC voltou pra base e o Alexandre saiu do Vasco, que eram os caras que estavam trabalhando, né? Então, infelizmente, eu não tive ainda essa chance. E algum time paulista dos quatro grandes já te procurou? Não. Nunca, nunca tive uma conversa oficial, não. Já conversei com o presidente Andrés, até porque pegamos um jogador do Corinthians, né? Sei que ele gosta muito do meu trabalho, mas nunca, nunca tive um convite, não. Legal, Lisca, no cenário, assim, de Série A e pra um público mais abrangente do Brasil, você ficou mais conhecido, você ganhou mais projeção no Ceará, né? Essas campanhas que você fez no Ceará te elevaram a um outro nível, assim, né, de status de treinador. Eu quero saber se você gosta mais do seu trabalho de 2015 ou de 2018? Puxa vida, eu gosto dos dois, mas 2018, com certeza, por ser uma Série A, né, Bolívar? Deu toda essa dimensão, né, pro clube. E pela situação que o clube estava, né? Quando eu cheguei no Ceará, o Ceará tinha três pontos e 27 disputados, né? E aí, depois que saiu o Chamusca, foi o Jorginho, não fui eu o convidado, o Jorginho foi serenar o Ceará. Ficou três jogos, perdeu os três e recebeu o convite do Vasco. Aí o Ceará me convidou, pô, não tem muito mais jeito mesmo, vamos trazer esse cara aí, vamos trazer o doido de novo. E a gente mudou o time de patamar, né? De vigésima, a gente passou das 26 rodadas que eu dirigi pra sétimo colocado, uma campanha de libertadores, né? E aí eu tive muito espaço na mídia, a Série A projeta muito, né? Futebol brasileiro, mídia. Tanto que o ano passado, em 2019, como eu te falei, eu recebi vários convites que eu nunca tinha recebido. Mas dentro daquela projeção que eu te falei, eu dei uma segurada. Qual foi o clube que te convidou, que mais te balançou? Ah, o Santa Cruz, por exemplo. O Santa Cruz de Recife na Série C. E eu sempre quis treinar o Santa Cruz, mas nunca eles tinham me convidado antes. Só que agora eu já tinha dado, né, uma crescida. E o Santa Cruz estava mal na Série C, né? E eu digo, pô, eu não estou indo para os mal na Série A, como é que eu vou ir para os mal na Série C? O Série C conhece, balançou muito, é um time que eu sempre... Mas também demorou para me chamar. Me chamou só no segundo turno, onde não tinha mais tempo para treinar. Você ficou com essa fama de salvar, agora todo mundo que te contrata quer que você seja um milagreiro. Não tem jeito aí, ó. Olha o que você arrumou para você. É isso, só que muita gente... Pô, o que eu sempre falo, né? Eu tirei duas vezes do Ceará, os caras me perguntam, pô, duas vezes lá, como é? Pô, porque também o Ceará te dá essa condição, entende? É um clube redondinho, é um clube que sabe viver nessa situação, a torcida apoia. O Ceará e o Fortaleza também estão muito bem, obrigado, né? Se eu falar bem do Fortaleza aqui, a torcida do Ceará fica louca comigo. Só que tem uma coisa na imprensa lá, alguns da imprensa do Ceará, eu falo lá, eles botam bem. Mas o Fortaleza está bem para caramba, cresceu para caramba, está com uma estrutura legal mesmo, baita de um trabalho do Rogério, e tem uma torcida fanática também, né? Que é a força do clube. Pô, a gente vê aqui, só daqui, Lisca, os jogos lá do Clássico, lá no Castelão, p***, fica lindo demais. Você teve essa história de amor com o Ceará, com a torcida do Ceará, depois, como a maioria das histórias de amor, uma hora o amor acaba, rola umas tretas. E aí tem uma pergunta do Twitter aqui, pergunta se ele ficou chateado quando parte da torcida do Ceará travou a volta dele para o clube na reta final da seriada ano passado. E assim, a torcida organizada, que é a Ceará Amor, que é a principal torcida do clube mesmo, não queria a minha volta realmente, e eu respeito muito isso, sabe? Eles se manifestaram. E o Robson também respeitou, e a gente conversou, disse, não, não é a hora mesmo. Essa hora precisa de unidade, precisa de tudo. Mas não fiquei chateado não, cara, porque já vivi muitas coisas também com a Ceará Amor, os caras me projetaram pra caramba, eu também projetei eles. E aquilo que tu falou, né, o Amor e o Ojo estão muito próximos. E sempre eu fui muito valorizado, e quando veio o Revesa, a gente perdeu a Copa do Nordeste, eu tava revezando o time, nós perdemos pro Náutico, um time reserva. A torcida não perdoou, não perdoou, foi duro. Foi um saltinho alto de achar que dava pra ganhar pro time reserva, porque essa eliminação na Copa do Nordeste pegou muito pra torcida. Quebrou, quebrou meu trabalho, essa é a verdade, né? Mudou toda a relação com a torcida, e o ambiente interno também. Sempre tem uns caras que não são a teu favor, né? Aí cresceu essa questão interna, o Lisca aparecia muito também, né? Tinha muita ciumeira também, porque ficou Lisca, Ceará, Ceará, Lisca. Hoje você olhando pra trás, você se analisando, você acha que rolou um pouquinho dessa soberba que a torcida fala, de falar, p***, não levou tão a sério o jogo quanto devia? Não, na verdade eu vinha revezando já, porque no outro ano, quando eu cheguei naquela situação, tinha 18 jogadores no DM, Ceará jogava terça, quinta e sábado, e a minha avaliação foi, não posso chegar na Série A da mesma forma. Então, claro que era importante o Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, mas eu tinha um grupo muito parelho, sabe? Era uma ideia, só que eu não tinha dimensão se a gente perdesse o jogo, como é que ia ser? Não tinha essa dimensão. E a gente perdeu, né? E realmente me arrependo pra caramba, foi o meu principal erro. Não vou repetir nunca mais aqui no América pra mim trocar só por decreto. Mas assim, internamente, a gente sabia que é uma Série A muito mais importante a nível financeiro, mas o torcedor tem um lado passional, paixão, e tu tem que entender isso. A gente pode afirmar que quando você chegou no Inter, faltando três jogos pra tentar salvar do rebaixamento, psicologicamente, o time já tinha ido pro saco. Já tava caído, já antes de cair. Sim, quando eu cheguei, ainda tinha uma pequena esperança, mas quando nós perdemos pro Corinthians, aí já no meu primeiro jogo, aí foi pro saco. E aí foi pro saco. Eu queria te perguntar, aí teve a fita do Valdívia, que foi bater a falta, todo mundo foi pra área, ele bateu direto, você ficou puto, a torcida do Inter ficou puto, todo mundo ficou puto com o Valdívia. Aí você convocou uma reunião com ele, ele tava com os pésão em cima da sua mesa, forgadão, e aí você falou que teve que trocar uma ideia com ele. Quando você entrou na sala, viu, ele forgadou com os pésão na mesa, depois de ter dado esse milho e tal. Não, cara, foi assim, me surpreendeu. Quando eu entrei na sala, eu disse, caramba, o que é isso, cara? Aí ele já tirou os pés, não, desculpa, cara, vai, eu sou assim e tal. E eu fui pra dar-lhe uma dura mesmo nele, né, cara? Mas aquela atitude já me deu, e aí eu já abri uma conversa pra um outro lado, pro lado mais pessoal, e ele veio. E ele veio na conversa, e a gente começou a trocar uma ideia legal, e ele deu uma resposta bem legal, a conversa descambou pro outro lado, a gente criou um laço legal. Aí você vê que o menino é bom, porque ele pode ter uma atitude errada, mas você troca uma ideia, ele acediu. O Valdívia é sangue bom demais, eu adoro o Valdívia. Cara, jogador de futebol, os caras criam uma história do jogador, né? Muitas vezes, ah, os caras são super-herói, mas são os meninos, cara. O Valdívia tinha 19, 20 anos, né, cara? Eu fui gravar com ele lá nessa época do Inter, pô, a gente gravou, a gente foi na casa dele, jogou videogame dele, ele falou, vamos aí, dar um rolê, que eu vou pagar uns lanches pra você. Parou ali no Burger King e pagou um combo pra mim, ó. Obrigado pelo sanduíche, a batatinha, a Coca-Cola, hein? Valeu, Valdívia. Se você pudesse fazer o estágio com um desses treinadores, você escolheria o Klopp ou o Guardiola? Klopp. Sou fazão dele e o meu time aqui é muito baseado no Liverpool, né? O Felipe usou como modelo, entende? Nem fui eu, foi o Felipe que usou. E quando eu cheguei, o modelo é bem parecido às ideias, linha alta, até as movimentações de troca dos extremos com os meias internos ali, os meias volantes que ele usa, né? É o Klopp que tá imitando você e o América, porque o América, o querido Coelho, é muito mais do que o Liverpool. Quem que é o Liverpool? Ganhou a primeira Premier League outro dia. Ô, Lisca, o Liverpool já ganhou o Campeonato Mineiro? Nunca. E o América já ganhou 10 seguidos. Última pergunta. Você, eu sei que você se considera um cara sonhador. Eu quero saber qual que é o sonho imediato do Lisca, sem relacionar com o América, tá? O passo que você vai dar depois do América. E se o seu sonho mais alto é o dia chegar à Seleção Brasileira? Não, esse sonho eu não tenho, não. Eu não tenho esse objetivo, assim, né? O meu objetivo é me firmar no mercado dos grandes clubes. Mas chegar nas 12 maiores camisas é difícil, entende? É mais um passo, entende? Então é o meu sonho imediato, é entrar nesse mercado e me firmar nesse mercado. É, até chegar uma hora que tem que comer os camarão também, que nem falou o Felipão, né? Pô, chega de amassar barro, né? E quebrar pedra, né, cara? Tá bom, né? Quem sabe agora nós vamos expandir pra fora também, né, Borja? Quem sabe aí no mundo árabe, né? Na China, ganhar um dinheiro também. Também é uma ideia legal que não foge, assim, do meu planejamento. Eu tinha feito última pergunta, eu ia fazer mais uma pra você responder sequinho. De todas as torcidas dos clubes que você passou, qual que é a mais louca? Qual que é a torcida de um clube que você nunca treinou e você jogou contra? Por causa da torcida que você falou, um dia eu quero trabalhar nesse clube. Ah, mais louca, mais doida, será, né? Pô, os caras fizeram uma música pra mim, né, cara? Me tiraram duas pistas, pediram pra respeitar, ainda disseram que o doido é o Ceará, né, cara? Os caras, aquilo ali foi, tamo contigo, velho, cara. E a torcida, assim, que eu já vi, assim, que eu... Poxa... Corinthians e Flamengo, né, cara? Corinthians e Flamengo. Não tem como fugir, né? As duas, né? Não tem. Agora esse ano eu estive no Rio, vendo o Santos e Flamengo, no Maracanã, lotado também. E foi sensacional, né? Muito bem, agora pra acabar, meu querido, lisca doido, e é doido sim, eu vou falar lisca doido, tá? Você pode falar pro seu assessor, que eu vou continuar falando lisca doido. Já ou jamais? Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais, beleza? Tá bom. Foi pra night com jogador? Já. Já. Saiu na mão com jogador ou dirigente? Não. Jamais. Nunca deu os tapas e tomou os cascudos? Nunca, cara, nunca, graças a Deus. Nem na minha vida pessoal, só aquela vez do surf lá, mas era bem gurita. Foi chamado de vozão por uma menina. Já. Já. Viu uma cena bizarra no vestiário? Já. Qual foi a mais? Uma das cenas mais bizarras que eu vi, eu posso contar. Não tô jogando com o Paraná. E tava frio ali no Paraná, mas frio. O Leandro Carvalho é um jogador, mas ele disse pra mim que ele não jogava abaixo de 20 graus. Eu digo, então, tu não vai jogar, tu tá morto então, né? Aí ele foi, jogou, tava 15 graus. Aí no intervalo eu fui, entrei na sala, quando eu voltei pra orientar, tava o Carlson passando o Vick Evaporub no peito do Leandro. Eu digo, não, você tá do sacanagem. Meu atacante, meu meia, pô. E aí foi uma risada geral do caramba aí. Ah, Lisca, passar o Vick Evaporub no peito do amiguinho tá de boa. Pelo que você falou, que pode contar aqui, é que você já viu coisa muito pior. Ah, já vi. Já vi cada que procõe vestiado também, rapaz, cada... Deu uma manjada no Renato. Jamais. Jamais. Como jamais? Você falou que ficou impressionado com o pacote do Org, Lisca. Não era o pacote, era a paleta, era a perna. Ah, mas não manjei a p***, cara, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, o Renato tava até de suco. Mas depois de tanto vestiário que você viu um zagueirão de dois metros ali tomando banho, o Renato ficou pequeno, né? Fala aí. É verdade, tem os caras que são mangá-larga, meu. Não tem como tu não ver, né? Ô, Lisca, sensacional, mano. Obrigado pela entrevista, foi um prazer pra mim. De mais essa resenha, toda sorte pra você aí no Coelhão da Massa, beleza? Valeu, cara. Eu que te agradeço aí por ter me convidado, né? Por ter falado aí no teu programa. Vamos pra frente, né? Em breve a gente se encontra de novo. Quem sabe um desses grandes aí que tu falou. E o América aí também. Bom, quem sabe a gente faz um título de mineiro aí. E aí a gente conversa de novo. Maravilhoso é isso. Lisca doido aqui no BTS Brasil. Quinta-feira que vem tem mais, porque esse já foi. Tchau.